Meus queridos amigos, bom dia a todos. Nós queremos dizer da nossa alegria de poder estar aqui. Comentamos ontem que só estava muito triste porque a minha esposa não pôde estar conosco aqui esses dois dias. Eu tenho certeza que ela iria adorar essa grande família aqui de Belo Horizonte, da Coereme. E eu quero parabenizar vocês mais uma vez pela iniciativa, pelos esforços. A gente vê com tanto carinho todos os cuidados, todo o trabalho, desde a sinalização nos quartos, em toda parte, ao trabalho da harmonização. Agradecer a toda a equipe da Camila e dos demais amigos carinhosos, como se fossem os rios carinhosos, os nossos mentores. Aquela maravilha. Então, agradecer mais uma vez a coordenação, o convite da Cátia e todos os amigos que estão realizando aqui a 16ª Coereme, aqui no ano 2016. Bom, hoje nós vamos falar sobre família. E para iniciar isso, inclusive sobre novos composições dos núcleos familiares, alguém que vai ter muito a nos ensinar, que vai ser um dos apóstolos mais dedicados de Jesus, Jesus, era conhecido como discípulo muito amado, até quem acredite que ele é o mesmo profeta Daniel, porque antes ele profetizava e alguns acreditam que não é somente um João, não é, de Pátimos, mas é o próprio João Evangelista, quem vai escrever o Apocalipse e que é necessário então que ele profetize mais de uma vez, não é, então ele volta para profetizar. E nós temos informações por Chico Xavier, que é muito provável que João, o Evangelista, seja o mesmo Espírito Francisco, o Sol de Assis. E ele vem, então, nos ensinar no Apocalipse, depois do Apocalipse, como viver de acordo com a orientação de Jesus. E é um dos maiores exemplos de caridade e de humildade sincera, que nós vamos conhecer, inclusive de simplicidade, de castidade, de pobreza absoluta. E apesar de tudo isso, estava sempre cantando, louvando, agradecendo a Deus, criando diversos cânticos que ficaram registrados na literatura. E nós vamos, então, começar com a poesia do Espírito Júlio de Lys. Ele está no livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira, onde dezenas de poetas brasileiros e portugueses retornam do mundo espiritual para mostrar que os mortos estão de pé. E vem cantar as alegrias da vida imortal. Júlio de Lys, então, faz uma poesia em homenagem a Francisco de Assis. Ela se chama O Esposo da Pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fortos desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa nos seios vegetais e ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via, a sacrosanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Este espírito tão amigo, ele também tinha uma família. Quando os primeiros frades começam a se aproximar, ele vai exaltar e dizer a Deus, Deus me deu irmãos. Eram os frades da ordem, dos frades menores, que se juntavam a pouco e pouco. E, mais tarde, registra em Mano, no livro A Caminho da Luz, Francisco vai ter deixado, além de Clara, duzentos mil seguidores. Sem internet, sem satélite, sem televisão, sem rádio, sem praticamente livros. Os livros eram caríssimos, nós não tínhamos ainda a imprensa de Gutenberg. Porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. E se ele é João Evangelista, a quem o Cristo confiou a sua própria mãe, Maria, ele tem muito a nos ensinar. E é através da humildade de Francisco, e nós podemos aprender muito, da caridade esquecendo o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, nós vamos aprender que a convença na família fica muito, mas muito mais fácil. Que depende, sobretudo, de nós. Como vai ser o nosso relacionamento em família. Nós vamos, então, voltar aqui para o nosso slide. Da consciência familiar. Então, hoje, a família contemporânea, desafios e certeza. Gostei da palavra desafios, né? Lembra, desafios evolutivos, porque a gente não tem problemas, a gente tem desafios. Então, uma retrospectiva das famílias ontem e hoje. Como lidar com as mudanças. O que é necessário para ser uma família. Religiões, oposição versus educação. Influências da mídia. E os desafios começam em nós. A gente vai focar muito nesse último item que os desafios começam em nós. Vamos fazer um breve apanhado. Bom, a gente hoje reclama do marido ou da esposa e a gente esquece como é que eram as famílias no passado. Na grande maioria dos povos, a poligonia, não é? Salomão, um homem tinha dezenas de esposas, se fosse um rei muito rico, centenas. Salomão, o grande rei, filho de Davi, vai ter seiscentas esposas e quatrocentas concubinas. E, curiosamente, narra a Bíblia, que quando um de seus irmãos lhe pede uma esposa, seu irmão lhe pede uma esposa, uma, ele tinha mil, não é? Ele manda assassinar o seu irmão. E era o grande sábio entre o povo hebreu. Vejam, que as mulheres, então, eram comercializadas, como se compra uma ovelha, como se compra uma cabrita. Na Idade Média, os casamentos arranjados. Então, as filhas não escolhiam seus maridos. Os pais, interessados em riquezas, arrumavam os casamentos para que elas, então, se juntassem a outros impérios. E era somente casamento de aparências, casais, às vezes, que se odiavam. E o marido, claro, porque não tinha escolhido aquela esposa, se achava no direito, como era natural. Nós viemos numa sociedade muito, ainda, patriarcal. E eles se davam ao desplante, não é direito, é desplante de trair sua esposa com várias concubinas também. Assassinatos, envenenamentos, traições de ambos os conjos. As mulheres eram entregues somente ao lar. E, como nós éramos, na maioria de todos, camponeses, as mães, além de trabalhar no campo, na agricultura, cuidavam de cinco, de dez, de dezoito, de vinte e oito filhos. E, quanto mais, maior a prole, melhor, porque eram mais pessoas para trabalhar na gleba de terra. As mães não tinham tempo para cuidar das crianças também, como a gente acha que hoje tem. Fica, às vezes, com muito sentimento de culpa também, não é? Isso prejudica, porque, por causa do sentimento de culpa, a gente estraga as crianças. Porque acha que está muito ausente do lar, e aí quer dar presentes, quer dar coisas, quer dar dinheiro, quer dar carros, motocicletas, cartão de crédito. E eles, então, não aprendem a ganhar dinheiro, não aprendem a se valorizar. São como passarinhos criados dentro da gaiola. E, aos dezoito anos, a gente quer abrir a porta da gaiola e vai competir com os outros pássaros velozes, como na história do peixinho vermelho, que a gente viu. Eles estão gordos, estão preguiçosos, não conseguiram desenvolver os músculos do raciocínio, da determinação da garra, não conseguem acordar cedo. E vão competir com gente que, desde pequenino, não tinha nada, que comprou seus próprios brinquedos e que sabe trabalhar. que valoriza o trabalho. Não encontram emprego, ficam estudando e ir para as baladas, para as noitadas. E Samitiba, o grande psiquiatra, recentemente desencarnado, ele não é espírita, mas que tem a série Quem Auma Educa, inclusive um programa de TV, vocês podem acessar no YouTube, vários vídeos dos programas de Samitiba. Ele vai mostrar que nós temos a geração dos folgados hoje, jovens que ficam até por volta dos 40 anos em casa. Não conseguem casar-se logo, aliás, não querem casar, querem só ficar. É fácil, temos sexo, temos amigos, não tem responsabilidade. As baladas, o must é ser solteiro, é ser um garanhão, é ser um Don Juan, um casa nova. E é um novo esporte que nós temos hoje na sociedade, é a caça às mulheres, ou a caça aos homens também. E aí vão ficando, ficando, e não sabem trabalhar, não sabem lutar lá fora, ser competitivos. Nós estragamos os nossos filhos, dando tudo que eles não precisam, eles não deveriam receber. E aí eles vão, não é, entediados, porque já tem todos os prazeres, já experimentaram tudo, desde os alcoólicos, etc, que é a principal porta de entrada junto da maconha para as outras drogas, a maconha é sobretudo para as drogas fumadas, como o crack, que é a mais devastadora de todas. Mas ainda tem o Oni, o Oxi, que é ainda pior do que o crack, é o crack oxidado, que é misturado com gasolina, com querosene ou com óleo diesel. E mata em pouco tempo. E aí nossas famílias, então, estão completamente misturadas, porque também, além disso, as mães agora não são mais mães, elas são pães. Porque o marido abandonou o lar e ela fica sozinha. E eu sou policial, trabalho na Polícia Federal, sou papiloscopista. E quem trabalha com impressões digitais, a gente tem um banco criminal, além de outros bancos biométricos, de estrangeiros, de eleitores do TSE, temos um banco de diversas áreas do conhecimento, de passaportes do Brasil, etc. A gente tem lá 20 milhões de pessoas cadastradas. E nos criminais, que são cerca de 2 milhões, quando a gente vai ver nome, fulano de tal. Mãe, dona, cicrana, pai, a grande maioria, o que é que tem escrito lá? Desconhecido. Desconhecido. Ignorado. Curioso que quando a gente vai fazer essa pesquisa também, entre dependentes químicos, também um grande índice de dependentes químicos tem pai ignorado. A falta da paternagem, como defende o Willicott, nós temos que ter a maternagem, mas tem que ter a paternagem, o Espírito precisa de limites. Sobretudo na infância, quando estamos formando a personalidade. Mas depois também. Porque a mãe, mãe, vocês sabem, mãe é algo do outro planeta, não é? É um anjo que Deus coloca em nossas vidas, mas as mães não sabem educar seus filhos, como nós, os pais, também não sabemos. E está lá em o Livro dos Espíritos, que os pais têm o dever de se instruir da melhor maneira de educar os seus filhos. E nós somos analfabetos em educação dos filhos. Me pediram para montar palestra sobre esse assunto. Eu fui estudar. Meu Deus, tem um universo de informações que eu desconhecia. Poucos livros que eu consultei, palestras que assisti, programas, como a instituição ametiva, e como tem dicas, como tem informações, como tem coisas precisas. E aí nós montamos três palestras sobre a educação dos filhos. Educação dos filhos, educação de crianças, e educação de adolescentes, que é completamente diferente da educação das crianças. Você não pode educar adolescentes do mesmo modo que crianças. E os nossos jovens, então, com essa libertação, por conta do sentimento de culpa e da inabilidade dos pais, porque antes tinha repressão, pelo menos. Hoje não tem. Hoje, tem até leis restringindo as palmadas, mas, sobretudo, as agressões físicas, que não precisa de agressões graves, como aconteciam tanto no passado. Mas é importante que haja limites. e as crianças não têm. E elas descobriram algumas ferramentas extraordinárias. Por exemplo, elas descobriram uma ferramenta chamada insistência. Esta é fantástica. E descobriram um ponto fraco em seus pais, chamado impaciência. Então, o filho pergunta, pai, o senhor deixa eu dormir na casa do meu amigo? E o pai diz, não, meu filho, não deixa. Ah, pai, deixa, pai, por favor, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa o pai, não, não, não. Depois de cinquenta nãos, o pai já está impaciente. Ele vai dizer, então vá, vai, 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 então vá. E ele destruiu toda aquela cadeia de nãos que ele disse no início. Então, é não, é não. E como é que o maior educador da humanidade, aliás, foi o único título que Jesus aceitou. Qual foi o título que ele aceitou? Mestre. Mestre, dizei o bem, porque eu sou. Olha como era a humildade de Jesus. Era a assertividade. Mestre, dizei o bem, porque eu sou. E ele vai dizer, que o vosso dizer seja sim, sim, não. É não, pessoal. Não tem negócio, não, 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 e depois virar sim. Não, sim, e a gente esquece disso, não. Então, precisamos aprender a educar os filhos. Então, é importante que a gente tenha consciência disso e saiba que dentro desse... Então, como é que uma mãe, que agora é pãe, aí ela vai ter que ser uma super pãe para poder educar os filhos. Porque o homem apenas tem a relação sexual e abandona. E o grande desastre das nossas famílias, o principal é esse. São os filhos abandonados, são os órfãos de pais, pelo menos. Ófãos de pais vivos. É por mais que a gente tente, faça isso, faça aquilo, nós vamos ter muita dificuldade. É importante que tenha a presença do pai. Alberto Almeida não critica tanto a separação conjugal, não. A separação conjugal, a gente reconhece que é uma coisa até às vezes necessária. Porque quando a gente lê o Livro dos Espíritos, fica muito claro que a indissibilidade absoluta do casamento é uma lei contrária, aliás, muito contrária à lei natural, à lei divina. Mas, pelas obras de Chico Xavier, pelo próprio Evangelho de Jesus, nós vamos ver que eles recomendam Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Joana de Ângeles, vão dizer que a separação é em último caso. Em último caso. Porque nós temos fantasias, nós vamos falar aqui sobre as tentações afetivas, é um dos desafios também que a gente vai explorar hoje. Vocês façam perguntas, tá? A gente vai tentar responder as perguntas, além de algumas de ontem, que ficaram para hoje. As tentações afetivas, que são verdadeiras ilusões do que passamos. Então, vejam como é importante a gente compreender essas questões e avançar. Então, saber que a separação pode ser, para que não acumulemos mais crimes, não aconteça violência, não provoque-se desastres maiores do que antes. Mas, Alberto Almeida, então, diz, olha, o problema não é tanto a separação dos cônjuges, não a conjugal, não é tão complicada. O mais problemático é que ela se transforma em separação familiar. Porque os filhos começam a querer estar junto do pai ou da mãe e a outra não deixa. Ou então, a mãe começa, o filho vai e diz assim, ah, mamãe, o papai está me chamando para eu sair com a fulana, a namorada dele. Eu posso ir? Ah, meu filho, pode. Pai, bota a melhor roupa no menino, deixa ele todo cheiroso, olha, você se comporta, você está educado, você faz assim, tal, para dar a melhor impressão, para dizer que ela é uma, na verdade, é uma projeção dela, né? Ela quer mostrar que ela é uma excelente educadora. E vai, tal, e o menino sai com a fulana, com a namorada. E aí, cômodo, ele chega, ela nem dormiu. Nem dormiu. Quando ele chega, diz, como é que foi, meu filho? Como é que foi? Ah, mamãe, a tia é maravilhosa, ela é ótima, ela levou a gente para o cinema, para comer isso, para comer aquilo e tal, brincou com a gente, ela dançou e tal, foi um dia maravilhoso, eu adorei a tia, mamãe. Ela fica com ódio, ciúme do filho, não é do marido, é do filho, com medo de perder o filho para a nova amante, não é? E aí, o que ela vai dizer? Vai brigar com a criança. A mãe vai ficar com raiva e a criança agora não sabe mais o que fazer. Aí, entre dois amiguinhos, diz o Alberto Almeida, que aí, dois amiguinhos, quando se encontram, eles têm pais separados, eles dizem, rapaz, quando tua mãe perguntar como é que foi o dia com a tia, você sabe o que tu faz? Faz que nem eu. Como é que tu faz? Faça assim, eu faço, como é que foi o dia, meu filho? Dá de ombros assim, né? Para não ser aquele desastre em casa. Então, aí a mãe coloca o filho contra o pai, ou vice-versa, e aí cada um quer agradar mais o outro, não é? o filho, para recuperar o afeto do filho, aí dá dinheiro, dá brinquedo, dá tudo, o pai quando sai estraga a criança e a mãe também. Aí fica aquela briga, tem que estabelecer um pacto entre os ex-cônjuges. Então, a mãe chega em casa, não é? Aí vai logo dando beijo, brinquedo para as crianças, lembrancinha para as crianças. Não, calma, peraí. Tem babá? Babá, chama aqui a babá na frente deles. Como é que foi o comportamento deles? Primeira coisa. Não deve dar nem beijinho, não. Como é que foi o comportamento deles? Ah, ela não... Ah, não, foi tudo bem? Aí pronto, aí dá um beijo, dá um abraço, mostra o brinquedo, que ela estava escondida. Aí sim. Por que que vai agradar a criança que se for um desastre dentro de casa, faltou matar a babá? As crianças estão terríveis hoje, vocês sabem disso. Inteligentíssimas, não é? Com tanta informação, sabem até fazer bomba em casa, sabem até fazer bomba. Então, a gente tem esse cuidado, essa cautela desse assunto, não é? Que é muito importante, tá certo? Então, a gente tem essa informação também do problema da separação familiar. Familiar? Ah, não, mas porque ele não ajuda. Então, esse filho, é mesmo que não seja dele. Não, ele é o pai, ele tem um... Mas ele é alcoólatra, mas esse filho reencarnou desse pai e não é foi por acaso e ele tem algo a aprender com o pai. Nem que seja aprender ao que não deve fazer. Eu tenho um tio alcoólatra que os filhos todos são excelentes filhos e profissionais. Iam pegar o pai desmaiado, às vezes, nos bares de madrugada e carregar para casa. Nem colocam o álcool em suas bocas, que sabem o que é. Que a pior droga de todos, a pior, é o álcool, meus amigos. O álcool mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas. Sobretudo dos abusos, não é? Um acidente. A maioria dos homicídios de estupros, de brigas familiares, de brigas em bar, de tudo, o álcool está presente. A pessoa está alcoolizada, ela fica fora de si. Diminui a censura, ela fica mais permissiva, acha que fica engraçada, né? E aí fica inconveniente e começa a dar em cima das mulheres e dos outros, inclusive. Então, o álcool é algo muitíssimo perigoso. Mas vai dizer, não, vamos ser completamente abstenhamos, não. Os médicos recomendam que elas se abstenham do álcool. Mas a gente tem essa cautela. Porque é a pior das drogas. E qual é o exemplo que você vai dar para o seu filho? Como é que você vai dizer para o seu filho para não beber, para não fumar, se você manda ele comprar a carteira de cigarro para você? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração nessas palestras que a gente tem sobre a educação dos filhos. Então, tem essa retrospectiva. A gente hoje reclama do marido. Mas antes, a gente nem escolheu o marido e não podia separar. Era pecado, não ia poder mais comulgar na igreja, não é? E, às vezes, isso foi muito bom também. A minha mãe, meu pai, casou muito jovem, não é? Ele andou dando uns pulos fora da cerca. e minha mãe ficou indignada e ela queria separar e minha avó disse, não, Glaucineide, o Francisco Casal é tão novo, ele não brincou. Tenha paciência, minha filha, isso vai passar. Tudo passa, não é acrescendo hoje. Isso também vai passar. É como o Divaldo disse, decorda para o outro moço que ele se cansa. Porque, às vezes, isso é apenas uma paixão. Vocês sabem o que é paixão, não sabem? A paixão é uma droga. Quem estuda dependência química sabe, paixão é droga. É igual a ilusão, que é um sinônimo perfeito para a paixão, ilusão. É uma descarga de dopamina, ocitocina e de metil, alguma coisa mina. Um nome bem comprido que termina com mina. Começa com metil. Até hoje eu não decorei. E a pessoa fica, literalmente, encharcado, o cérebro encharcado daqueles neurotransmissores. E ela fica cega. Ela não se apaixona pelo ente querido, não. Ela se apaixona por uma imagem idealizada que não corresponde à realidade que ela criou. Está lá nos seus arquétipos, não é? Inclusive, até de outras existências dos filmes que ela assistiu, dos devaneios, das fantasias. E aí, ela se apaixona por aquela imagem. E toda paixão passa. Seis meses, um ano, um ano e meio, no máximo um ano e meio. Que o cérebro nem suportaria, porque a pessoa fica diferente. Vocês percebem? Aquela pessoa que era grosseira, diga lá o que você quer e tal. Quando está apaixonado, oi, meu amor, não é? A gente fica diferente, a gente anda diferente, porque ela está flutuando, não é? É uma droga poderosíssima. e aí, a pessoa, então, fica cega e passa. E se morar junto, aí é que passa ligeiro. Se comer um quente de sal juntos, aí, meu amigo, é ver que tudo é igual, só muda a impressão digital. Porque o DNA dos gêmeos idênticos é igual também, não é? Então, vejam que a gente tenha essa consciência disso, que paixão é igual à ilusão. e vai passar. Então, será que vale a pena abandonar a nossa família, a nossa esposa, o nosso desafio evolutivo, o que está fazendo a gente crescer, os nossos filhinhos queridos, por conta de uma ilusão que vai passar? Que depois a gente vai ver que às vezes é pior. Pronto. Agora, recentemente, o papai foi, inventou também, deu uma louca nele e também resolveu pular seca de novo, com uma prima que era uma tia, ele achava que era um amor da vida dele e tal, e foi. A moça era casada, separou-se do marido, e aí, foram, ter um caso. Dois anos depois, minha mãe, desesperada dessa vez, ela não queria separar, não, ficou rezando e orando, ela muito católica e tal, não sei o quê, e a minha mãe esquece, é papai. e ela diz, não, eu gosto do fascisco, é o fascisco que a gente chama. Aí, com perseverança, com amor, com humildade, porque sem humildade, como é que a gente vai perdoar? Uma traição amorosa. Aí, ela vai, depois de dois anos, que ela viu que ele estava louco, é louco, a pessoa fica louca, fica fora da sua razão, fica fora de si, e não é a mesma pessoa. É como que ele estava, é intoxicado de cocaína, de heroína, de crack. Aí, ela vai, ele vai, e volta para casa. Melhor marido do mundo hoje. Uma avó, então, apaixonada pelas netas. Será que valeu a pena ela perdoar? Olha, para ela, valeu muito, para a gente, para os netos, e para ele também, eu tenho certeza, que valeu a pena, ele ter voltado para casa. Então, vejam que, há muitas considerações, que a gente tem que fazer, nessa questão do casamento, das famílias. A questão das famílias homoafetivas, nós falamos ontem, rapidamente, não é? Que, que apenas o casamento, é uma lei civil, que vai regular os direitos, as pessoas estão morando juntas, as pessoas se amam. Não é justo, que o que eles construam juntos, não é, possam ter, depois direito, aquela herança? não é justo, que um possa amparar o outro, na sua ausência, através da pensão, a pensão por morte, enfim, amparar o outro, às vezes, aquele lá, o companheiro, que vai ficar no hospital, com ele, não é? quando ninguém mais queria ficar, ele vai e fica, estão ali até o fim da vida, muitas vezes, companheiros, muitas vezes, que tem problemas, do vírus HIV, e aí a gente vê ali, a pessoa às vezes, amputada, sem os braços, sem as pernas, e o companheiro ali do lado, firme, aquilo, é mais amor, do que muitos casais, que a gente vê por aí, então, não é justo, reconhecer os seus direitos, ah não, é preferível, uma hipocrisia, um casamento de aparências, não me parece, essa é a melhor interpretação, do evangelho, então, a gente reconhecer, essas novas famílias, já vimos ontem aqui, da educação, de sermos filhos, de casais homossexuais, as estatísticas, as pesquisas, cadê a Sônia Regina? A Sônia, tudo ela é base em pesquisa, tem pesquisa mostrando, tem o livro, homossexualidade, sob a ótica, não, desculpe, homossexualidade, sob a luz da doutrina espírita, médico, domínio dos filhos, médico, não é, da associação de divulgação, do, é do Rio de Janeiro, ele, e ele vai mostrar, mais de um milhão de crianças, na época da publicação do livro, e não havia nenhuma diferença, inclusive, em termos cognitivos, etc, então, se não há prejuízo para as crianças, estamos tirando crianças das ruas, dos guetos, lhe dando-lhes amor, um lar, uma família, qual o problema? E André Moreira, da Associação Médico Espírita, aqui de Minas Gerais, vai defender, inclusive, que uma pergunta, de O Livro dos Espíritos, na lei de conservação, por isso, alguns até criticam, porque a lei é de conservação, vai ver, que os Espíritos não falaram, né, Kardec não perguntou, a união de um homem, de uma mulher, constitui um progresso, não, eles falam assim, a união de dois seres, olha como é que está, a pergunta de Kardec, a união de dois seres, mas aí também, tem gente que lá, nos comentários, lá do vídeo que eu postei, sobre homossexualidade, mas ela era a lei de reprodução, dois seres do mesmo sexo, não vão poder se reproduzir, bom, fica aí a dúvida, não é uma palavra fechada, há quem defenda, no movimento espírita, que é preferível, há abnegação, há abstinência, completa, a pessoa, a pessoa se abstenha, Alberto Almeida, me parece um expositor muito lúcido, ele é médico, ele é psicoterapeuta, ele vai dizer, que normalmente, quando encontra uma pessoa, com problema da, da homossexualidade, a pessoa está usando drogas, porque a droga, funciona como anestésia, como fuga psicológica, para poder, suportar todo o sofrimento, que os homossexuais, passam, então a pessoa está usando drogas, e muitas vezes, está na promiscuidade, com vários parceiros, então, o que ele recomenda, bom, meu amigo, então, vamos buscar, você mantenha só um parceiro, aí ele já sai, daquela poligamia, onde ele é preso, fácil de espíritos, vampirizadores, então, um único parceiro, primeiro passo, está avançando, está, lei do progresso, ótimo, agora vamos tentar, trabalhar a questão das drogas, e aí vai, a pessoa então, deixar as drogas, que também é um grande, foco de problemas, espirituais, então, deixar as drogas, e, por fim, então, a sua harmonização, agora dizer que ele vai conseguir sublimar, canalizar, transmutar, depende da escola psicológica, aquelas energias sexuais, para a arte, que pode, pode, a energia criativa, a mesma energia da criatividade, a gente pode transmutar, essa energia para a pintura, para a escultura, para a música, para a composição, para a oratória, a gente pode canalizar a energia sexual, não é? Para tudo que usa a criatividade, até para a mediunidade, os hindus falam que, as energias desse chakra básico, que a Kundalini, é a mesma energia que vai, então, subindo para a cabeça, para nos fazer despertar, uma série de questões, de potencialidades também, e vamos ter, não é? O Aroldo dizendo que a mediunidade, está relacionada também, com a sexualidade, a energia sexual, apesar que tem uma pergunta, acho que de Chico, em que isso fica, não é? tendo uma informação controversa, e, a gente sabe que, quando a gente vai, às vezes, fazer uma visita a um hospital, levar ali, uma presença amiga, uma palavra de consolo, quando vamos, então, levar ali, não é? um prato de sopa, para alguém nesse estado, nós estamos ali, doando a essa nossa energia, criativa, e aí, por isso, saímos ali, calmos, tranquilos, podemos canalizar, para o esporte, a gente vai para a atividade física, não é? Nem está pensando, naquelas coisas, não é? Chico fazia longas caminhadas, para poder, dissipar um pouco, aquelas energias, que estavam ali, não é? na juventude, como é que ele não se sentia? Claro que ele sentia também, Chico Xavier, não era um anjo, meus amigos, como um de seus biógrafos, já afirmou, ele foi um homem, que viveu, como um anjo, é diferente, é muito mais difícil, não é? Então, vejam, que a gente tem que ter, essas várias informações, tem outras maneiras também, de canalizar, de trabalhar a energia sexual, mas, quem é que dá conta? Vocês dão conta? É muito difícil, é necessário, não é necessário, o celibato, na doutrina espírita, não é necessário o celibato, então, se a gente puder, não é, colocar aquelas energias a servir, tudo bem, se a gente puder ter uma vida digna, ah, excelentes trabalhadores espíritas, homossexuais, claro que não precisa vir para a casa espírita também, tudo de plumas e paiteios, não é? De rosa choque, aquela coisa toda, não, claro, não é descrição, a roupa conforme a ocasião, o bom senso, mas, por que o casal não pode? imagine você ter um psiquismo feminino, no corpo masculino, e você encontra aquele grande amor de uma vida passada, será que precisa esquecer mesmo? Precisa reprimir, recalcar, e ficar doente depois? Frustrado, deprimido, usando drogas? Eu acho que é melhor, em vez de fazer isso, manter a sexualidade com amor, e com responsabilidade, e trabalhar no bem, a favor de todos, Jesus não pediu, não falou nada disso, não falou a respeito, de reprimir a sexualidade, não falou dos enucos, não é? Que, por causa dos homens, homens eram castrados, olha aí, a gente reclama, tinha homens que eram castrados, para cuidar dos harens, homens que eram castrados, para, não é? Cantar, na Idade Média, vocês, inclusive, há filmes sobre esse assunto também, como, aos enucos, pelo reino de Deus, ou seja, aqueles que renunciam à família, renunciam a ter, uma vida sexual, para poder dedicar-se a uma causa maior, então, a gente sabe, e à medida também, que o espírito evolui, a gente sabe que, no final, ou seja, nos espíritos, nas condições mais elevadas, nem em casamento tem mais, por isso, Jesus vai dizer, no reino de Deus, ninguém se casa, nem se dá em casamento, mas todos são como anjos, do Senhor, então, olha que maravilha, não precisa de desafio evolutivo, depois que isso dá na anjo, não precisa mais crescer, já cresceu muito, e tal, não precisa do personal trainer, então, vejam, então, a gente tem essa lucidez, que a doutrina, então, essa proposta, de gradação, que Alberto Almeida, nos apresenta, é a que eu simpatizo mais, em vez, por exemplo, de alguns outros autores, como Jorge André, vai defender a abstinência, no livro, Forças Sexuais da Alma, está certo? Bom, só um panorama rápido, sobre família, para a gente ter uma ideia, não é? Religiões, aqui, eu vou falar, no caso da Joana de Cusa, e influência da mídia, influência da mídia, a gente está vendo o desastre, que está aí, não é? Apologia às drogas, nós comentamos ontem, rapidamente, não é? Vemos também, aí, as novelas, com padrões, que já, influenciam as crianças, e não é só a mídia, hoje, no Brasil, há cartilhas, há apostilas, propostas pelo governo federal, de educação sexual, mas, com conteúdos muito, controversos, não é? Digamos assim, polêmicos, muitas pessoas, rejeitando as apostilas, e criticando a maneira, como está sendo exposto, nas salas de aula, inclusive, falando sobre, não é? direitos reprodutivos, um eufemismo, belo, para falar do assassinato, de crianças, do aborto, que a maior prejudicada, é a mulher, quando a gente defende, eu sou voluntário também, do Brasil sem aborto, não é defender só as crianças, não, é defender a mulher, porque, ela piora com problemas, de síndrome de pânico, com problemas de depressão, problemas de alcoolismo, de uso de drogas, índice, muitos mais altos de suicídio, tem estatística mostrando até, olha, estatística, Sônia, tem estatística até mostrando, que as casas delas, pegam fogo, com mais facilidade, do que as pessoas, que não cometeram aborto, elas não sabem porquê, não é? Ser atropelada, mortes violentas, por quem cometeu aborto, quando o espírito não perdoa, e pode se tornar um obsessor, prejudicando a mulher, além das doenças, aumento de câncer de mama, infinitamente maiores, câncer de útero, outras neoplasias, uma série de enfermidades, problemas psiquiátricos e orgânicos, lesionando o centro genésico, muitas vezes impedindo, uma gravidez nessa vida, vai ter gravidez orquitópica, vai ter, não é? partos prematuros, não é? Com abortos, e vai ter também, não é? Às vezes em outra vida, a limitação de não poder engravidar, para poder aprender a valorizar a gravidez, e recompor o seu centro genésico, que ela própria lesou, em encarnação anterior. Então, quando a gente defende, que não se produz o aborto, a gente está defendendo as mulheres. Lá, o chamado Estatuto do Nascituro, eu já falei para o Luiz Bassoma, que é o autor do Estatuto do Nascituro, deputado federal da Bahia, não é? Que foi expulso do PT, por defender o aborto, ele, eu disse, Dr. Barros Soma, é não, é Estatuto da Mulher Gestante, não é só do Nascituro, não, é da Mulher Gestante, que se você disser que é da Mulher Gestante, aí talvez, aí a esquerda, apoia, não, então, para a defesa da mulher, então, vamos ajudar a mulher, que pode até ser vítima de violência sexual, etc. Por que que ela não tem direito a um apoio do Estado? Omisso, que não temos lugar nem para receber as crianças que estão nascendo, queremos, não é? Patrocinar a morte das nossas crianças, e o sofrimento das mãezinhas, que é pior. E não morrem milhares de crianças por ano no Brasil, nem em nenhum lugar, por causa de aborto clandestinal, isso é mentira, eu conheço jovens que já cometeram 11 abortos, 11, e não tem nada fisicamente. Não tem. Agora, foram 11 crianças assassinadas. Morrem. Pela estatística oficial do DataSus, está lá no Ministério da Saúde, não tem como negar. O número é mínimo por ano, não é? A doutora Marley Virginia estabeleceu no ano de 1996, acho que 12 mulheres, todo o Brasil que morreram, por conta de complicações de parto clandestino. 12. Era melhor que não tivesse nenhuma, claro, vamos prevenir, vamos orientar. Mas, essas estatísticas não são sequer divulgadas, essas pesquisas médicas, tem muito dinheiro rolando nisso, venda, inclusive, de órgãos, de crianças, como vocês sabem, pela própria Planet, Planet Hood, como existe nos Estados Unidos, e que recebe dinheiro, inclusive, do governo Obama. Então, a gente tem muito o que trabalhar nessa área. Então, meus amigos, a influência da mídia, para isso tudo, a influência das novelas, a influência dos jornais, para que a gente tenha cada vez mais essa, essa, sujeiragem cerebral, não é lavagem cerebral, é sujeiragem cerebral, infelizmente, eu quase não vejo TV, vejo as notícias, num aplicativo do smartphone, eu escolho o que é que eu quero ver, senão eu fico deprimido. O meu orientador espiritual diz assim, Nazareno, quem assiste TV hoje, e não fica deprimido, com os telejornais, só mostra tragédias, corrupção, guerras, mortes, mentiras, corrupção, crimes, assassinatos, crianças abandonadas, numa lata de lixo, é melhor, pelo menos não matou. Mas quem assiste, não fica deprimido, esse é que está doente, está com anormose, como ensina Pierre Valle, está anestesiado, acha tudo normal, mas não temos que achar isso normal. Então, compreender isso. E os desafios começam em nós, vamos então, para os desafios evolutivos.